Olá! Hoje nós vamos continuar falando daqueles alimentos que são inflamatórios e que estão piorando a sua dor. No vídeo passado falamos da caseína do leite de vaca, né? E hoje nós vamos falar do glúten. Você quer entender como esse nutriente pode estar inflamando e piorando as suas dores? Vem comigo que eu vou te explicar. Nós sabemos que o glúten, muita gente fala, nossa esse trigo é transgênico, mas o principal que aconteceu com essa molécula do trigo, que é o chamado glúten, é que ele sofreu um melhoramento, tá? Em alguns países, e o nosso está incluído, para que pudesse aumentar e melhorar a sua produção. E isso fez com que a quantidade desse glúten aumentasse muito, né? Então, nosso corpo passou a ter dificuldade nessa digestão. Mas, o principal que você precisa saber disso, é que não adianta você fazer um exame de sangue que não vai dar alergia, não vai aparecer nada, tá? Exames de alergias alimentares, de repente ele tá lá, nem tá aparecendo, mas isso acontece por quê? Porque essas inflamações que eu tô falando, essa piora da dor, ou qualquer outro sintoma que vem aparecer por causa do uso desses alimentos mais inflamatórios, às vezes demoram cinco dias para aparecer. Isso mesmo, você come hoje e só daqui a cinco dias vem um sintoma, você nunca vai relacionar, que seja por causa daquele alimento, por causa do pãozinho ou do leite que você tá tomando, ou do queijo, ou do iogurte, né? Então, isso você precisa prestar atenção e saber que muita gente aqui me escreve, pergunta qual o exame que eu faço? Não adianta, gente. Muitas vezes esse exame não vai adiantar, a gente presta atenção nos seus sintomas e a gente faz uma mudança alimentar e depois sim, se você continuar com determinados sintomas, o exame de alergia alimentar entra aí na história, tá? Isso é importante, eu quis falar para você entender. Bom, o que que acontece com essa molécula, então, esse glúten, quando chega lá no seu intestino? Acontece mais ou menos o mesmo caminho da caseína que a gente falou no vídeo anterior, tá? Ele chega lá no seu intestino, ele esbarra na parede do seu intestino e quando ele esbarra na parede do seu intestino, acontece uma modificação. As células que deveriam ser fortes, como uma barreira, né? Porque o intestino é a nossa barreira imunológica, então ele deveria ser forte, todo grudado, né? Bem grudado, uma parede na outra, um muro muito forte, ele começa a se enfraquecer. Então, dia após dia, esse glúten entrando, chegando lá na parede do seu intestino e enfraquecendo esse muro, essa barreira intestinal e uma hora começa a vazar, que a gente chama, para sua corrente sanguínea, essa molécula, ela consegue passar para a corrente sanguínea. Quando ela passa, ela não passa sozinha para a corrente sanguínea, ela passa também com restos de bactérias, de outras toxinas que a gente pode estar se alimentando com elas, né? A própria caseína e começa a passar isso para a sua corrente sanguínea, de forma que o seu sistema imunológico cria um alerta. Nosso corpo é inteligente, então ele sabe que essa molécula, esse glúten, não era para estar ali. E aí o sistema imunológico, os nossos soldadinhos, que eu chamo, vão lá para englobar essa molécula muitas vezes. E esse casamento, né? Que se forma, esse complexo, eles vão se depositar nas suas articulações. Eles vão se depositar em vários lugares. E por incrível que pareça, eles são capazes de atravessar a nossa barreira. Hematoencefálica, que a gente chama. Nosso cérebro também tem esse muro protetor. E ele consegue atravessar também, causando o quê? Prazer. Isso mesmo. Quando você toma aquele copinho de leite, ai, meu leitinho à noite, ai, eu não vivo sem leite, eu não posso ficar sem comer queijo, eu não posso ficar sem comer o meu pão, a minha torrada. É porque isso, de alguma maneira, se assemelha a prazer, aos hormônios do prazer. Porque ele consegue atravessar e se assemelhar a isso. Olha como é sério isso, gente. Então, quando você está comendo e você diz que não consegue ficar sem, é puro vício. É puro vício. Por causa desse todo trajeto que acontece. E quando chega lá na sua articulação, pra dor crônica que a gente tá falando aqui, bom, chegou lá, tá lá. O sistema imunológico tá vendo que tem alguma coisa ali que não era pra estar ali. Então, ele precisa causar o quê? Uma inflamação pra poder retirar aquilo dali. Só que na hora que ele causa essa inflamação, o que que você vai sentir? Dor. Então, olha aí. A dor que você está sentindo nas suas articulações, pode ser o resultado desse seu glúten que você come, desse pãozinho que todos os dias, eu como só de manhã, mas come todos os dias. E isso vai te levar a essa inflamação, tá? Porque houve esse melhoramento. A gente não pode comparar a anos e anos atrás. Esse glúten hoje é diferente. E como eu falei, não é só porque foi modificado geneticamente, ele sofreu um melhoramento pra poder ter mais na plantação. A plantação dá para todo mundo. A população aumentou, então havia essa necessidade. Só que isso é ruim pra gente. Isso foi ruim pro nosso corpo, né? E a gente cria isso no hábito. Porque a gente foi criado assim, dessa maneira, com esses hábitos alimentares. Só que a população está cada vez mais doente. Aparecem mais doenças. Pessoas com mais dores articulares. Enxaquecas. Então, e milhares de outras, que eu falo sempre para as minhas alunas, da turma da dieta anti-inflamatória, tá? Então, gente, isso que eu quero que vocês entendam, que a dor crônica, você precisa desinflamar. E a gente usa a dieta anti-inflamatória para o auxílio dessa dor articular, dessa dor crônica que você tem, dessa dor de cabeça crônica. Isso você melhora muito. Tem vários relatos lá no meu Instagram. Tem um destaque só de depoimentos. Em que você pode observar isso. Que essas pessoas melhoram muito quando retiram esses alimentos inflamatórios. Que falamos é o glúten. Hoje falamos do glúten. E no vídeo passado, da caseína do leite. Tá? Então, eu quero que você me comente aqui, se você ainda faz uso desses alimentos. Como é que você está com suas dores. Se você tem dor crônica. E se você já experimentou a dieta anti-inflamatória. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para não deixar de receber nenhum vídeo novo. Tá? Toda semana tem vídeos novos. E envia para aquele grupo da família que você sabe que tem pessoas com dores crônicas. E que precisam muito melhorar. Porque estão se enchendo de medicamentos. Que estão mascarando os sintomas. Mas a causa está na alimentação. Tá bom? Te encontro no próximo vídeo. Muito obrigada.